Ó, eu vou começar esse vídeo com algumas perguntas pra vocês aí bem simples e bem incisivas, tá? É só dar um sim ou não aí na sua mente. Primeiro, você vive de música? Pensa aí. Esse seu viver de música implica em pagar a conta de luz da casa que você mora? Ou abastecer aí sua geladeira? O cachê que você ganha, você compra arroz, feijão, macarrão, sabão em pó, papel higiênico? É com isso que você gasta o seu cachê? Se as suas respostas foram sim, você tá no mesmo barco que eu, eu tô vindo aqui conversar de igual pra igual com você, enquanto companheiro de profissão. A sua opinião é relevante e o que você tem a dizer importa. Se as suas respostas forem não, entenda que esse papo não é com você. Você pode fechar esse vídeo se você quiser, ou então assistir já sabendo que a sua opinião não importa e não acrescenta. Nada contra você, tá? Não tem problema você ser músico de quarto, ser sustentado por alguém, mas essa conversa não lhe contempla. Beleza? Tô falando isso porque vem um monte de gente aqui e fala assim, ah, eu não vivo de música, mas eu acho que viver de música, cala a boca, cara. Vive de música e depois você fala o que que é, entendeu? Então, só pra gente separar aí os grupos. Ontem rolou a notícia, anteontem, aliás, rolou a notícia de que o presidente excluiu do MEI, que é o microempreendedor individual, atividades ligadas à arte. Isso inclui nós, músicos e professores de música, professores de arte cênica, teatro, humoristas, etc. Essa medida já valeria agora pra janeiro de 2020, então, tipo assim, muito em cima da hora mesmo. E aí rolou uma puta mobilização nas redes sociais aí da classe artística e o presidente acabou se acuando e disse que vai revogar. Sabe, o congresso também prometeu que derrubaria isso aí. Enfim, eu tava viajando quando eu recebi essa notícia, foi a minha amiga Zara, lá de Uberlândia, que me mandou. E eu, porra, vai levar um puta susto, né? Porque eu sou cadastrado no MEI, então isso afetaria frontalmente, diretamente a minha vida. Então, aqui conversando com meus colegas de profissão, tanto os que são cadastrados no MEI quanto os que não são, eu queria primeiro falar do microempreendedor individual, do porquê que ele é importante. Bom, a nossa profissão é aquele eterno Deus nos acuda, né? Não há empresas que contratam músicos em massa, né? Pra uma linha de produção, por exemplo, aqui na minha cidade tem mineradora, né? Então, um garoto termina lá o ensino médio, faz ali um curso técnico, daí a pouco ele é contratado por uma mineradora e passa a vida lá. Constrói a vida financeira dele inteira lá. Claro que a gente pode conversar sobre isso, né? Tem mais-valia aí, tem exploração nesse processo de produção, enfim. Mas esse cara, desde muito cedo, dorme sabendo que no quinto dia útil do mês, o dele tá lá garantido. Músico, não. Viver de música sem ser famoso é se virar numa selva, cara. É tá contando com o cachê de hoje à noite pra poder almoçar amanhã, contando com a possibilidade do dono do estabelecimento cancelar a tocada de hoje, aí você não sabe nem como que você vai comer amanhã. É lidar com o mercado musical que vai se sucateando a cada ano, a qualidade do profissional da música, né? Exigida pelo contratante, pelo próprio público, é cada vez menor, né? Mais baixa. E isso vai caindo os cachês também, porque entra uma molecada pra tocar e você tem que concorrer com essa meninada que toca qualquer negócio, leva público igual você, porque, como eu disse, o público não é exigente mais. Enfim, ser um músico melhor, hoje em dia, não faz a menor diferença pra sua atuação no mercado. Aí vem aquele influenciador digital lá, que também toca, né? Falar assim que o problema é que o músico não gosta de trabalhar, ou que o ideal é ele ser proficiente, né? E se adaptando ao que o mercado lhe impõe. E aí cada um se vira como pode, né? Alguns dão sorte, outros não. Alguns conseguem soluções de caráter moral duvidoso. A maioria vai cair pra tocar sertanejo universitário, né? Mendigando cachês que há 10 anos atrás já era baixo. E como nós estamos num mundo regido a valor financeiro, né? Capitalismo, né? A rigor. A gente precisa observar que muitas vezes o valor em dinheiro das coisas não corresponde ao valor real delas. Artistas, músicos, né? Que produzem com a alma, né? Com inspiração, com carinho, com primor. Tem que disputar espaço com outros que só estão ali por causa da grana. E normalmente esses caras que estão ali por causa da grana ganham. Porque eles se dedicam a entender o jeito que o jogo se organiza ali. O jogo que eu falo é o mercado, né? E eles vão se adaptando a isso, porque o objetivo é ganhar dinheiro, né, irmão? Então se isso estrangular ali a sua sensibilidade, a sua alma de artista, tá tudo bem. Então esses caras levam vantagem mesmo. Aí tem um negócio que o pessoal anda dizendo na internet, nos comentários aí. Sempre quando aparece alguma notícia um pouco mais polêmica, que envolve alguma reivindicação da classe artística, vem uma galera lá comentar assim, olha, eu já precisei de pedreiro, de eletricista, de marceneiro, de bombeiro, mas de artista eu nunca precisei. Gente, isso é fruto de um processo de animalização e de adestramento das massas, né, da classe trabalhadora, porque o ideal é que você exista para servir, né, para ser utilitário a alguém. É nisso que entra a visão do empreendedorismo, né, vencer, superar, atingir objetivos, né, ser útil. E a arte, o pensamento artístico, ele é inexoravelmente incompatível com essa lógica. A arte não existe para ser útil. A arte é um exercício de reflexão da vida, da morte, dos sentimentos, das nossas sensibilidades, das nossas potências, das nossas perspectivas, da nossa realidade, dos nossos sonhos, por mais irreais que sejam. A arte é pegar tudo isso, as nossas percepções sobre tudo, e expressar pela via da beleza, da sensibilidade, pelas vias da alma, né. Então, uma sociedade que constrói pseudo-empreendedores embrutecidos, tende naturalmente a não ver razão para existir arte. E é nessa realidade muito aconchegante que a gente precisa se virar. A gente precisa conseguir transformar esse produto rejeitado aí pelo senso comum em algo que paga as nossas contas, cara. Por isso que músicos bons vão parar em dupla sertaneja, em banda de dupla sertaneja, banda baile, né. Porque uma arte que faça refletir não vende. E a novinha rebolando na beira da piscina vende. Nessa realidade, a gente consegue pensar em músico ganhando uma grana. Quando o sentido da coisa é a ausência de sentido. É a negação da arte, a negação da reflexão. Pois bem, em 1998 foi criado o MEI, para dar ali, cara, um cheirozinho de nada ali, de estabilidade, né, para profissionais nessas condições. Com o MEI, o microempreendedor individual, você consegue ter uma aposentadoria, né. Porque a gente envelhece, na verdade, né. Chega uma hora que a gente não dá conta mais. Olha que luxo. Você pode também comprovar renda, né, para você conseguir financiar ali um carro, uma casinha para você morar. Olha que coisa luxuosa. Olha que privilégio. Uma musicista, né, uma mulher, uma cantora, uma pianista, enfim. Ela pode, por exemplo, se engravidar, tirar a licença maternidade. Olha que luxo. Você paga ali cinquenta e poucos reais por mês e sai da marginalidade, cara. Passa a ter direito a uma dignidade básica que qualquer trabalhador merece, entendeu. Aposentar. Caiu, quebrou o braço. Pô, agora você pode se aposentar um pouquinho para você até o braço sarar. É muito privilégio isso, bicho. Eu fui pianista de um resort gigantesco aqui da minha cidade, tá. E quando me contrataram, usaram aquele argumento malandrinho, né, de que os encargos trabalhistas pesam muito. Se fosse uma microempresa, eu até entenderia, sabe. Mas, enfim, um puta resort gigantesco. Enfim, enfim. É esse o caso. Só que aí eu precisaria ser prestador de serviço ao invés de funcionário. Eles não queriam assinar minha carteira. Aí fizeram eu abrir lá um microempreendedor individual para eu poder receber como se eu fosse uma empresa prestando serviço para eles, entendeu. Tem milhares de profissionais nessas condições. Isso é precarização, viu, cara. Tem nada de positivo nisso, não. Trabalhadores são contratados como se fossem prestadores de serviço, como se fosse uma empresa. E para conseguir receber o salário no fim do mês é através do cadastro no microempreendedor individual, que é o MEI. Hoje em dia, eu uso o MEI lá para o cadastro do meu curso Harmonia com Consciência, né, que eu vendo online aqui para vocês. Então, eu tenho que declarar quanto que eu faturo, né, preciso estar sempre em contato com o contador. Eu tenho um nome na praça por causa disso. O MEI formalizou a minha profissão, né, perante aí uma sociedade que precisa de papel assinado. Tudo que exige um comprovante, uma formalidade, eu tenho por causa do MEI. Comprar carro, financiar coisas, comprovar renda, enfim. Coisa que todo adulto precisa fazer em algum momento na vida, né. Então, vocês fazem ideia do susto que eu levei quando saiu a notícia de que músicos seriam descadastrados do MEI? Mandei mensagem para um monte de gente, para o meu advogado, meu amigo Emílio, meu auxiliou ali rapidinho no WhatsApp e tal. 5 milhões de trabalhadores no Brasil exercem atividades ligadas à arte. Claro que não são todos que são cadastrados no MEI, mas mesmo os que não são cadastrados, em razão da instabilidade que é viver de arte no Brasil, podem vir a precisar do MEI em algum momento. Essa medida do presidente tirou o chão, cara, de toda uma classe dos trabalhadores que já tem pouco chão, né, quase nenhum chão. Foi um ataque muito covarde. E esse é o ponto desse vídeo. Primeiro, eu quis informar vocês a respeito do MEI. Inclusive, se tiver alguma atualização nesse caso, eu vou voltar aqui para conversar aí novamente a respeito disso com meus colegas de profissão. Mas o ponto que eu queria deixar para a gente refletir é sobre a covardia desse ataque, velho. Olha só, bicho, o Brasil é um país cheio de urgências, né? Por que o presidente foi fuçar logo nisso? A saúde está uma merda, o desemprego e a informalidade estão galopando, o dólar está cagando 5 reais na sua cara, meu querido. Sumando o preço do trigo lá pra puta que pariu, sobe o preço do pão, cara. Você acha que não tem nada a ver contigo? O dólar subir? Remédio sobe também. Vocês viram a carne aí, a loucura que virou o preço da carne. Eu sou vegetariano, então pra mim não mudou muito, mas afeta frontalmente a vida de milhões de pessoas. A gasolina está batendo 5 reais aí. Quando bateu 2,80 na mão da Dilma, parou o país. Por que o presidente foi futucar justo na classe artística, no meio desse temporal, no meio desse tanto de pepino? Pelo mesmo motivo que ele desmantelou a Ancine, a Funarte, pelo mesmo motivo que ele cortou o Fundo Nacional de Cultura, pelo mesmo motivo que botou o Roberto Alvim, que é aquele troglodita lá que xingou a Fernanda Montenegro na Secretaria de Cultura. Enfim, o motivo é perseguição. Se você é músico, se você faz arte, você se lembra que tocar um instrumento ainda é fazer arte, a sua área de atuação é o pensar, é a atividade intelectual, é a crítica, é a sensibilidade. Você é o inimigo natural desse governo, meu querido. Você está sob ataque. O governo quis descadastrar do MEI as atividades ligadas à arte para inviabilizar o nosso trabalho, cara. Aí, um parêntese importante aqui, porque eu sei que a última linha de argumentação de quem ainda está com vergonha de assumir, que votou num verme, é julgar a responsabilidade para o governo anterior. Eu não estou aqui fazendo propaganda de partido nenhum. Eu nunca fui petista, não sou petista, não sou simpático com o Lula. Eu não tenho que sair em defesa do PT aqui, então você falar para mim, ah, mas o governo anterior, pipi, pipi, cara, bora criticar junto o governo anterior. Só que olha para o que está acontecendo aqui. E outra, os governos do PT foram péssimos, mas nada que se compare ao nível do absurdo, aos ataques que nós artistas estamos sofrendo. Então, você que tem dificuldade de assumir quando erra, que se enganou, você tem até nome na psicologia, isso chama dissonância cognitiva, orgulho, aquele cara complicado, já sabe que fez a cagada, mas não está querendo assumir. Agora, não é mais uma questão de opinião, cara, é uma questão de vergonha na cara. E aqui eu volto a mencionar que estou conversando com quem vive de música e tira o seu sustento dela. Garotinho aí que fica dentro do quarto, tocando guitarra, mas nunca pagou uma conta de luz na vida, enfim, nada contra você não, mas, né, não é contigo a conversa. Mas você que tira o seu sustento da arte, da música, de pegar o instrumento e tocar, ou ensinar outras pessoas a tocar o instrumento, você está sob ataque. Então, cara, raciocina, tá? Se você quer ser crítico do PT, bora, vamos ser crítico, vou ser crítico junto com você. Mas não vira um débil mental que tenta justificar os absurdos desse governo julgando o foco para o governo anterior. Você está sendo frontalmente atacado. Toma vergonha na sua cara e se oponha, se posiciona, cara. O objetivo desse governo é inviabilizar, é eliminar a sua profissão. Você é um inimigo natural desse governo, independente do quanto você goste dele. O mínimo de dignidade de qualquer trabalhador é sair em defesa da sua classe. Eu já fiz isso aqui no canal outras vezes e volto a fazer com o maior orgulho. Eu não viro as costas para a minha classe, velho. A gente precisa se unir, a gente precisa se opor e resistir, cara. Você tem que ajudar a proteger a sua classe, filho. Se posiciona. A classe artística está sob ataque. Tirar atividades ligadas à arte do cadastro, lá do MEI, tem como único objetivo inviabilizar a sua profissão. E aí, por fim, é o seguinte, você fica ligado nessa lógica liberal de empreendedorismo, proficiência, mindset do caralho, crie suas próprias oportunidades, esses discursos de barbinha feita de internet, sabe? Porque essas ideias servem justamente para enfraquecer o nosso caráter de classe. Nós somos uma classe de trabalhadores. À medida que a gente se une e se organiza, a gente tem uma voz política. À medida que nós aceitamos o cada um por si, mais frágeis nós estamos tanto frente ao mercado quanto politicamente. Então, reflete, cara. Bota a mão na consciência aí porque já tem anos que a gente está tentando viver de arte num ambiente extremamente árido culturalmente. Isso não é culpa desse presidente, antes que venham dizer que eu esteja acusando ele disso. A sociedade tem se levantado para dizer que não precisa e que não gosta de artista. Tem se levantado para rechaçar a própria cultura. Aí, elege um presidente que se empenha em atacar os profissionais da arte, da música, do teatro. E aqui sim é plausível culpá-lo, porque ele faz isso ativamente. Se a gente não se unir enquanto classe de trabalhadores para confrontar esse cenário, para resistir diante disso, vai ser todo mundo esmagado. Talvez não quem for muito puxa-saco, que se sustente na base da bajulação, mas com covarde de assistir, porque eu nem tenho papo. Mas entenda que um dos objetivos desse governo é inviabilizar a sua profissão, cara. As expressões artísticas são inimigas naturais desse governo. Então, se você vive de música, se você sustenta a sua casa com música, você toma vergonha na cara e se posiciona, velho. É um absurdo você não se indignar. Você faz por merecer o instrumento que você toca, fio. Não importa se você gosta desse presidente. Ele te elegeu um inimigo. O que você vai fazer? Carinho nas costas dele? Toma vergonha, velho. Tchau.